Estamos aqui hoje, com grande satisfação, cumprindo mais um marco da jornada da Eneva no estado do Amazonas, que é a inauguração da Escola Técnica de Silves. O objetivo da companhia com essa Escola Técnica é desenvolver profissionais qualificados que venham para ocupar postos de trabalho, seja nas atividades da Eneva, seja em novas cadeias de valor que serão desenvolvidas ao longo dos anos na região de Silves e Itapiranga. Com isso, deixarmos um legado para a população local de desenvolvimento social, de melhor renda e de um futuro melhor para as famílias desses municípios. Essa é a primeira escola do CETAM de tempo integral e aqui não é só a formação desses profissionais, não. Quando a gente se refere ao interior com uma ação dessa, aqui são 90 trabalhadores, porque eles vão ser remunerados, vão ganhar uma bolsa para poder estarem aqui. Somos uma parceria da Eneva com o estado na formação de profissionais, contribuindo com a educação, gerando desenvolvimento e renda nos locais onde a gente atua. É um projeto que vai deixar um legado importante para a sociedade, para a economia da região, na formação de uma mão de obra profissionalizante, que vai poder estar atuando não só nos nossos empreendimentos, mas também construindo um Amazonas maior. Orgulho é muito a nós todos e a todo o time Eneva.